Eu vou contar o seu, peraí. Tá. Você fica olhando pra mim, não, pro celular. Ah, tá bom, desculpa. Tá. É a TV assim, faz a mão assim. Mas eu não posso fazer assim, senão... Você sai de cena. Se eu faço assim, você sai de cena. É? Se eu fizer assim, você sai de cena. Eu sei, mas... Não, eu tô olhando pra você. Eu tô olhando pra você. Tá bom, então. Eu tô olhando pra você. Estalado, está lá no... Estala o dentinho, sem parar. É, o dentinho parou de estalar. E não é a televisão. Estala o dentinho. Quem está lá, vai estalar. Estala o dentinho, 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 dentinho. Quem é a perdição do dente? Vai pra fazer o quê? Quem é pra pegar as coisas na mão? E quem é a fonte? Quem é a fonte? O show, o show, o show, o show. Acabou a cidade. Quem é aquele zão parou de ligar. Porque tava muita chuva. Muita, muita chuva. Muita, muita chuva. Estala. Estala. Falei. Ah, desculpa. Depois do chão. O show, você tem que fazer assim. Tá. Pega uma mão. E depois, o show começa a ir pulando. Isso. E também pode fazer assim. Isso. Então, depois eu vou fazer o show, tá? Tá bom. Aí depois, tá o dedinho. Mais alto. Assim. E solta. Agora estou aí. Está lá o dedinho. Agora você tem que fazer o sonho. Sonho? Isso. Isso. Isso daqui é a televisão que faz isso. Então, ela tem que fazer isso, não é? É. Então, ela faz a televisão assim. Isso. Agora faz o dedinho assim. Isso. No dedão. Isso. Deixa eu ver. Aí depois, abaixa a mão. Só a mão. E depois, o céu, o céu, o céu, mamãe e a tia. Muito bem. Que show maravilhoso esse. Agora vamos cantar, né? Então vai. Vai. Leia, seda, leia, seda. A fome que usa seu gelo para ver o quê? Por no show. Isso. Aí depois, o gelo, põe o gelo para o quê? Vira água. Isso. E também o gelo para esclarecer a água para fazer o quê? Para gelar as coisas. Isso. E a garrafa é para fazer o quê? Põe no... Congelador. Isso. A caixa de congelador. Fechou. Fechou. O gelo. Fechou. Aí depois, o gelo fechou. Fechou? Fechou. Ah, tá. Aí faz a caixa assim. Vai, pula. Isso, parou. Mamãe, te amo. Muito bem. Parabéns, Ju. Parabéns. Esse foi um dos mulheres shows que eu já vi. Parabéns. Você vai falar para... Para... Para? Para a delícia. Não. Não. Fala para que, Ju? Para a delícia. Não.